Música A grande harmonia de hoje nós vamos falar sobre altares. É interessante dizer que altar vem do latim alto. O que daí percebe-se que as pessoas acostumaram a acender velas exatamente no alto, acima de suas cabeças. O altar, é bom ter um altar em casa, seja ele qual for, exatamente por quê? Porque ele é um meio de nos fazer conectarmos ao divino. O altar é aquele local que reproduz a força da terra coadunada junto ao universo. Altares são erigidos exatamente para quê? Para fundamentar a nossa comunicação com o divino. Podemos fazer vários tipos de altares, desde que saibamos cuidar e trocar energia com eles. De preferência, obviamente cada um na sua fé, na sua filosofia, mas de preferência a gente coloca um pano branco sobre ele. No segundo bloco vou falar um pouquinho melhor sobre isso. As velas que são acesas sobre o altar e o que pinga, depois lava-se com água quente, não tem problema nenhum. O interessante é toda vez que a gente for manuseá-lo, a gente estar com o corpo de preferência limpo, com uma mente purificada, não deixando que outros o toquem, sabe? Porque existem certas coisas que se chamam instrumentos de poder. Seja a sua santinha, seja o altar, ou lá, seja a sua crença, o seu credo ou filosofia, o grande barato é o quê? É você montar o seu templo dentro de si e depois você vai exatamente o quê? Abrir para as outras pessoas. Desde o momento que você monta um altar, você está abrindo de uma forma ou de outra um ponto de luz para que o divino possa se manifestar também na sua vida, na vida dos seus parentes, na sua casa, na sua rua e por aí vai em frente, a sua cidade, o seu estado, a sua nação e o universo. Montar um altar é saber cuidar do divino de uma forma muito sutil, muito pura, porque no momento em que estamos ali fazendo os nossos pedidos, trata-se exatamente de quê? Nós e o plano astral. Trata-se de um momento de entrega, de certeza, de clareza interior e exatamente de quê? De purificação. Purificação espiritual, purificação do corpo. É bom a gente saber que desde o momento que você firmou um altar, você tem ali um prisma ligado ao universo que vai lhe remeter exatamente a quê? Exatamente a ganhos em cima daquele seu pedido. Mas o grande barato é exatamente o quê? Ah, eu não vou montar uma coisa em cima de um real interesse, até porque o interesse maior de um altar é coadunar forças. Vocês podem estar usando de várias energias, se quiserem misturar no esoterismo, a gente usa muito isso, ou vocês podem, em cada local, ter um altar. Ou que se fique bem claro, de repente a pessoa tem que viajar, não consegue levar as suas coisas. Nada de tristeza. Você pode muito bem estar fazendo as mesmas coisas no seu mental. Você pode trocar a sua água no mental, você pode acender a sua vela, o seu incenso, desde o momento em que você consiga verdadeiramente acertar o seu pedido. Deixar o seu altar sempre limpo, de preferência cheiroso, é sempre bom vivificar, dar vida a ele. E o mais importante de tudo é ter a certeza que, através daquele objeto que está ali, o seu pensamento será ligado ao divino. Eu estou aqui com o Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos, e vai contar para a gente quais são as últimas novidades que a Engie Primos e a Predial Primos têm a nos oferecer. E agora, aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana. Esse é o Vivenda de Bilbao, que a obra já está em fase final e é entrega nos próximos meses. São apartamentos de dois e três quartos, que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem duas suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até a ter duas vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao Antigo Lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catarsônio quanto pelas Browns e está muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo. É o Vivenda de Pamplona, também em frente ao Antigo Lago. Então, para você que quer adquirir o imóvel na planta, ir pagando durante a obra, as prestações, com certeza é uma ótima opção. E para a gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso apartamento de vendas. Vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse o nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. Hoje vamos tirar a nossa carta semanal pedindo um conselho ao tarô. Hoje, exatamente, nada é por acaso, coincidências não existem. A gente está falando sobre altar e a carta que vem regendo é exatamente o quê? O anjo, que vai nos remeter a uma semana de mais calmaria, harmonia, semana de acerto entre os casais. Isso é muito interessante dizer. Semana que no trabalho o grande barato vai ser ouvir, sem exprimir muito a sua opinião. Bom, e dando sequência ao assunto altares, eu trouxe distintas figuras aqui para a gente ver mais ou menos qual é o esquema. Sim, agora o interessante de tudo é o seguinte. Você, antes de montar exatamente com as figuras, você vai colocar um pote com sal. O sal, o sal extraído das águas, ele tem o nome de fogo das águas. É interessante a gente falar isso. Uma vasilha, um potezinho com água e um punhal. Quem não tiver um punhal não precisa ficar apavorado nada, pode se fazer exatamente com o quê? Com faca de ponta. O que a gente faz? A gente pega um punhado de sal, coloca-se nesse recipiente com água e faz-se o sinal da cruz com este punhal. Sem erro. Se você vê que a água no mesmo instante ficou cristalizada, obviamente a energia pesada do local foi retirada. Ela veio para a água e aí você despacha essa água. E aí, dando sequência, tipos de altares. Obviamente, cada um no seu credo, na sua filosofia. Mas, se a gente for fazer altares de santos, geralmente usa-se as imagens, usa-se uma flor, não é isso? Você acende a sua velhinha, usa-se uma flor. Se a gente não quiser colocar no meio desse altar também. Incensos pode-se, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas altar de santo não se acende incenso. Acende-se sim. Podemos fazer as pessoas que mexem com a magia de anjos, que lindo altar angelical. Colocando também sempre o quê? É bom dizer que um altar, ele sempre é firmado em cima dos elementos. Então, o altar de anjos, quanto mais incenso e flores, melhor. Podemos fazer um altar com deuses ou mestres ascensionados. Geralmente, quando faz com deuses, mestres ascensionados e elementais da terra, a gente usa exatamente o quê? Uma taça, representando o elemento água. Uma pedra, representando o elemento terra. Uma vela, representando o elemento fogo. E o incenso, o elemento ar. Bom, essas foram dicas básicas, mas daqui para frente, qual é o grande barato no esquema? É você montar o seu altar, você dar vida aos elementos que estão. Todo altar, ele é firmado em cima de quatro elementos, e convém dizer, o que fica ao redor representa exatamente o quinto elemento. Amigos, desejando a todos uma feliz semana e que tenhamos paz profunda. Amigos, desejando a todos uma feliz semana e que tenhamos paz.